Tão vendo essas roupas aqui? Hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu já criei Eu vi vários comentários aqui nos vídeos do Youtube O Gabi mostra as roupas que você já criou, o que você já fez E as vezes eu vou guardando no guarda roupa Nem eu sabia que tinha tanta coisa assim E tem muita coisa que não tá aqui Então eu vou mostrar peça por peça Explicar um pouquinho como é que foi Se eu criei, se eu costurei, qual que eu fiz Espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho mais do meu estilo E me conta aí no comentário depois qual foi a sua peça preferida Eu já estou vestindo até uma aqui, que é esse macaquinho Ele amarra na cintura, tem o decote Vocês vão ver gente, eu amo fazer decote Se eu não faço decote, eu faço uma coisinha justa Uma coisinha ali Eu gosto de deixar a mulher sempre sexy e elegante Olha, é todo macaquinho Eu fiz na verdade no branco pra vender É, quem não sabe, eu criei o By Gabitoscas Que é o Instagram, o By Gabitoscas Agora tá desativado, tá lá Tem as criações, mas eu não estou fazendo Eu tinha criado uma mini coleção de Réveillon Pras minhas seguidoras Que começaram a pedir que a Bia cria, faz Fiz umas coisinhas ou outra e criei pra vocês Mas acabei desativando Porque eu estou no último ano da faculdade Quem não sabe, quem caiu de paraquedas aqui Eu sou designer de moda Então eu estou no meu último aninho no TCC Talvez ano que vem eu continue Eu não sei ainda o que eu vou fazer ano que vem Mas quem quiser xeretar tem tudo lá E eu cheguei também a vender várias peças E eu vendi esse daqui no branco Eu não fiquei com o branco Gente, vocês vão ver Eu fazia pra vender E eu não podia pegar meu estoque, né Eu vendia tudo Aí eu acabei com várias peças Não fiquei pra mim Dá uma perda no coração Mas se eu fosse pegar tudo eu ia me falir Não ia dar muito certo Vamos ao que interessa agora Que é ver essas roupinhas aqui Esse vestido branco Eu criei pra coleção de Réveillon Contei pra vocês Do By Gaby Toscas Todo recortado na barriga E ele tem essa manguinha mais cigana Igual esse daqui que foi proposto na coleção E ele, nossa, é minha paixão Muito fofa Minha irmã comprou Por isso que eu tenho ele Minha irmã comprou dele Porque não é meu Ela usou no Réveillon esse vestido Eu sou apaixonada por ele Eu achei ele muito lindo Não foi porque foi eu que criei Mas eu acho que as minhas roupas Me acham dosinhos muito lindas, tá Aqui tem... Esse foi um dos primeiros que eu comecei a criar Porque quando eu comecei a criar as peças Eu tava na faculdade E eu tinha mania de desenhar alguma roupa assim No meio da aula, sabe Tava lá na aula De outra matéria Eu começava a brisar Eu começava a pensar numa roupa E essa daqui eu fiz pro meu aniversário de 20 anos Que eu ia sair com umas amigas E eu queria ter um macacão Alguma coisa diferente Eu não achava nada legal nas lojas pra comprar E eu acabei desenhando Levei numa costureira e ela fez O outro também não foi eu que fiz, tá Foi na costureira Quando for eu que costurei Eu vou falar pra vocês, tá Porque daí vocês vão dar uma olhadinha Eu vou ver que tá com defeitinho ali Outro lá Não são os que eu mandei pra vender Tudo que eu faço pra vender é o desenho Compre o tecido Faço toda a planilha A divulgação A venda E quem costura pra mim É uma costureira que eu tenho Então, ó Esse é o macacão Vou por foto também dele Ele é aberto aqui na barriga Porque tem que ter uma abertura E um decote que eu amo Então, ele é abertinho na barriga Vamos ver se vai dar pra ver E aqui também tem um decotinho Ele fica lindo no corpo Fica bem justinho Um show Quando eu fiz Eu lembro que eu Eu fiquei até com vergonha Quando eu fui no bar E tipo, todo mundo ficava olhando Porque ele fica bem bonito Ele marca bem o corpo Ah, eu cheguei a fazer Um preto desse também Pra mim Não estou com ele Porque eu existo em São Paulo Mas essa foto dele Vou deixar aqui do lado O preto E eu fiz branco, vermelho e preto E eu fiz pra vender também Ah, esse daqui é o meu xodózinho Eu já gravei um vídeo aqui Que foi As compras que eu fiz nos Estados Unidos Que eu estava com ele E todo mundo perguntou Gabi, de onde é? Isso onde você comprou? E foi eu que fiz Eu estava querendo muito um conjuntinho Pra ir viajar E eu fiz ele Pra eu ir pros Estados Unidos E fazer um cruzeiro E fazer umas viagens E eu queria alguma coisinha Ele tem um top No mesmo tecido estampado Ele tem este casaquinho Que vai por cima E amarra E ele tem também Essa calça Pantacur Bem larguinha Ela fica justinha aqui Marca assim bem o bumbum E depois ela fica larguinha É muito confortável A gente parece estar vestido Um pijama Quando eu uso Às vezes eu me sinto Um banana de pijama Quem era nessa época? Eu lembro do banana de pijama Mas é muito confortável E eu acho muito fofo Esse conjuntinho Fica bem estiloso Este daqui eu já fiz Pra coleção da faculdade Então era uma coisa Mais conceitual Eu não sei Pra que serviria isso Eu nunca usei, gente Mas vamos provar, né? Vamos ver como fica Eu fiz pra usar Em cima da blusa Era pra ficar Um outro jeito Ele acabou ficando De um jeito Um pouquinho diferente Do que eu tinha imaginado E também sempre dá certo, gente Às vezes sai umas coisas Que a gente não entende Como saiu aquilo Ah, gente Olha, dá pra montar Um look styling com ele Ele parece um coletinho Ele é isso Mas a modelo ficou legal Ficou interessante Na proposta que era pra usar Aí eu guardo comigo Porque eu fiz pra coleção E acabei guardando aqui Este daqui Eu vou provar pra vocês verem Porque eu nunca usei Eu criei pra passar Meu aniversário de 21 anos Com as meninas em São Paulo Mas no final Meu aniversário de 21 anos Pra quem sabe Foi um baile funk Aqui em Sorocaba Na minha casa de Sorocaba Que por sinal Vou falar dele agora Antes de mostrar isso daqui Eu fiz esse look Que era Esses shortinhos pretos Que eu tenho aqui também Tipo uma hot pant por baixo Ele é todo de malha É corte a fio Simples, básico E por cima Eu fiz uns shortinhos É todo de plástico Bombou esse look Que eu criei Que eu queria uma coisa Bem diferente E eu fiz o baile funk Então era uma coisa Pra super ousar Acabei criando plástico Um shortinho de plástico Que eu também tô criando Na minha coleção Do meu TCC agora Várias coisas de plástico Enfim Criei uns shortinhos De uma forma de acabamento Em jeans Coloquei um GT No bumbum Com o estraço Todo o acabamento bonitinho E usei na minha festa Por que que eu não estou Com ele aqui? Porque gente Eu usei na minha festa Mas eu fiquei doida Assim Na minha festa Bebitão Fiquei loucona Que o meu short Rasgou embaixo Aqui soltou Porque ele era plástico E a gente não fez Um super acabamento Porque era uma roupa Fantasia que a gente chama Uma roupa pra usar uma vez Então ao andar E fazer esse movimento Ao dançar funk Porque era funk Acabou rasgando Aqui no meio Não rasgando Mas descosturou Aí no final da festa Eu puxei ele Aí eu tirei os shorts Aí eu fiquei só com esses shortinhos pretos Porque aquele plástico Ficava grudando no bumbum Não dava muito certo Era mais pra tirar foto mesmo E acordei no outro dia O meu shortinho estava lá Faltei pra São Paulo No final eu descobri Que a minha mãe Jogou ele no lixo Jogou fora Então eu não tenho mais ele Eu aperto no coração Uma dor Eu vou chamar tanto Ele já queria usar de novo Mas um dia eu acho que eu faço O outro dele E ele foi embora E eu não tenho mais ele aqui Eu só tenho o que sobrou Que foi esse daqui E eu tinha feito o meu look inteiro Eu fiz a blusa Personalizei com o meu logo Enfim Esse daqui foi o conjuntinho Então que eu falei Que eu queria usar em São Paulo Ele é uma saia midi E um top É pra usar como outra saia de praia Pra eu ir viajar Eu queria usar no meu aniversário Eu acabei pedindo pra fazer Enfim Eu nunca usei esse conjuntinho Ainda não usei Mas pretendo usar Porque ele marca bem a parte de baixo Ele não tem forro Então ele fica bem justinho Vou tentar um super shape Pra usar esse conjuntinho O próximo É a mesma coleção Que eu falei Que eu fiz pra faculdade Daquele prata Essa blusa aqui Que é uma coisa mais conceitual Essa aqui foi eu que costurei Tá gente Esses dois aqui Esse prata E esse que eu tô mostrando E essa saia Que eu vou mostrar agora Foi tudo eu que costurei Pra coleção da faculdade Essa saia que é bem legal Ela é toda de zíper Que você pode escolher o comprimento Então eu puxo o zíper aqui Essa parte cai Ela sai E ela vira uma saia curtinha Eu nunca usei por sinal Ela queria usar Um dia ainda não usei E essa blusa Ela é super comprida Olha só Que eu usei pra modelo Vou deixar uma foto do lado Pra vocês entenderem melhor Bordei a mão Esses negocinhos aqui Foi assim um dia sofrendo O acabamento está horrível Desse meu bordado à mão Por isso eu não vou mostrar Muito de zoom pra vocês Tá, vai ó Olha lá Deixa eu ver se dá pra ver Olha gente O bordado à mão Horrível, horrível Eu não sei Eu não sei qual é a coisa da mão Eu sou boa em criar Projetar Escolher o tecido Falar como é que vai ser Mas na hora da costura Até sem costurar Mas essas coisas muito finas Tem acabamento Não tem paciência Gente, eu sou pisciana Então não rola muito comigo Este macaquinho que eu usei No vídeo do tour do meu quarto Que vocês perguntaram Também foi eu que fiz Ele é todo aveludado Rosé Tá vendo aquela época Do veludo Que todo mundo usava veludo E eu queria criar um macaquinho assim Não achava nenhum lugar legal Pra comprar E mandei fazer esse daqui Ele prende a gola Aqui em cima também Tem um decote E amarra na cintura Na mesma proposta que esse que eu tô Muito confortável também Parece que tá vestindo um pijama Ele é uma delícia Agora vamos pro lado black Esse vestido preto Foi um dos primeiros Que eu criei também Foi pra uma festa De 15 anos que eu ia E eu que desenhei As roupas das meninas De 15 anos Era O tema era Victoria's Secret Fashion Show Ah, ia ter o show Da Victoria's Secret Com as 15 meninas Então eu criei a roupa Das 15 meninas Do desfile E também Eu queria chegar Com uma roupa Que fosse criação minha Criei esse vestido Ele é muito bonito Ele é todo transparente E por baixo Ah, que tá junto Ele tem um top E um short E uma sainha Então ele fica transparente E o top e a sainha E a cor do corpo Assim aparecendo Fica lindo Vou pôr uma foto aqui também Ah, ele é maravilhoso Esse vestido, gente E foi feito sob medida Esse não foi o que fiz Fica a minha costureira É uma costureira que eu tenho De alta costura Que faz vestido de férias Com bons acabamentos Porque é super difícil Fazer isso Outro vestido Da época do veludo Que eu tenho aqui também É um pretinho básico Esse vestido Pretinho básico Ele é aberto Nas costas Porque vocês já perceberam Que eu adoro Abrir em algum lugar Se não é Na frente Abre atrás Ele é todo Decotadão Aqui Ele é bem aberto Nas costas Tem decote bonito Atrás Também prende no pescoço Ele é um vestido de inverno Todo de veludo Ai, gente Esse vestido aqui É uma delícia Fica super gostoso No meu corpo também Este eu criei também E nunca usei Eu criei porque eu vi O tecido pra comprar E eu fiquei apaixonada Queria fazer alguma coisa De couro Mas não usei ainda Ele é lindo Ele é um vestido midi De couro Decotado nas costas Com a gola também aqui Vocês podem ver E embaixo Ele tem um super zíper Olha só Ele tem uma fenda Controlada por zíper Embaixo Então aqui no zíper Você pode fechar Se você quiser ficar mais comportada Se você quiser dar um Você puxa o zíper Faz E deixa que a perna Fica mais de fora Também Achei ele lindo Ainda não tive oportunidade De usar Não tive uma festa Ainda pra ir com ele Mas estou pensando Ficar guardadinho Aqui enquanto isso Eu mandei fazer Esse vestidinho preto Ele é midi E ele é ombro a ombro Olha o comprimento Bem midi Fica um tubinho justinho E aqui no decote Ele é bem ombro a ombro Fica bonitinho por foto Esse foi O primeiro Não O segundo que eu fiz pra vender Eu fiz vermelho Branco e preto também Desse daqui Vermelho é um show Era lindo Não fiz branco não Fiz vermelho e preto Pra vender esse daqui Eu não fiz branco não Eu quero fazer um branco ainda Pra mim Eu adoro branco Essa calça aqui Eu fiz pra faculdade Aquelas calças abertonas E ela fica de cintura alta Super bonita Foi pra mesma coleção Que eu mostrei pra vocês Desse daqui Que por sinal Eu fiz um brinco também Que é esse brinco Que eu cheguei a vender Ele é maravilhoso É uma super argola gigante Eu gosto de coisa Bem extravagante E fica muito bonito E agora nessa próxima coleção Eu estou criando um brinco também Tá gente Então aguardem Que vai vir mais novidades Por aqui Essas últimas peças Que eu vou mostrar pra vocês São engraçadas Porque Esse é uma saia Que eu fiz na faculdade Deu um super trabalho Olha só Ela é toda Trançada Era um trabalho de modelagem Que eu tinha que fazer Então eu fiz ela toda No algodão Depois que eu passei pro couro E parece que eu fiz uma trança Mas gente Não tem ideia Da dificuldade Que eu ia fazer isso E aí Eu fui querer usar Esses dias Esse foi o costureiro O zíper Arrebentou já Olha só Deu uma falha Aqui com o zíper Aí eu não consegui usar Essa roupa ainda Por isso que eu mando Pra costureiro Mas como esse Era um trabalho de faculdade Que eu acabei fazendo Mas por sinal A gente já fica muito linda No corpo Ela é bem bonita É um couro Super gostoso Fica um charme Assim Essa foi uma que eu fiz Pra uma coleção também Da faculdade Não tem nada demais Ela é de corinho Tem uma manguinha Britinha aqui Básica E nunca usei Ela é cropped Este daqui É engraçado demais Por quê? Vou contar essa história pra vocês Eu queria fazer um body Pra eu usar Eu idealizei Desenhei Que era de uma Da minha primeira coleção Que eu fiz Um macacão E eu queria fazer um body Pra eu usar E aí eu fiquei na faculdade Eu fiz Só que eu não entendi muito bem Foi no meu terceiro semestre Segundo semestre de faculdade Eu nem sabia costurar direito Mas eu cheguei a criar ele Ele é super bonitinho Foi super difícil Porque esse tecido Não tem elasticidade Tem pouca coisa Mas ele não é uma malha Igual o tule de malha Então pra vestir É um sacrifício Mas dá pra vestir Aí no final Eu queria tanto Que eu nem Acabava Eu nem fiz acabamento Gente Olha só Ele tá aberto ainda Falta pôr o ganchinho Pra fechar Bonitinho Mas eu usei pra tirar foto Assim Foi mais pra styling mesmo E ficou super bonito Todo mundo perguntou Ai de onde é Eu quero Eu quero Eu quero Só que gente Olha mal sabe Que ele não está bem acabado E pra vestir E pra vestir isso daqui Meu silicone quase foi pra fora Quase que ele ficou Entalado no meu peito É meio difícil Parece que é fácil Mas ele não Não estica aqui Sabe? Que fica meio parado Mas ele é super bonito Na frente E ele faz o mesmo desenho Intercalando atrás Eu vou mostrar agora Porque eu tinha esquecido Uma saída de praia Que eu tenho Que eu fiz Duas saídas de praia Eu começo a lembrar Tem muita coisa Que não está aqui Que eu já criei Tem um vestido roxo Que eu não achei ele pela casa Um desenho de São Paulo Lindo também Tem tanta coisa gente Que eu estou começando a lembrar Eu tinha esquecido Essa saída de praia Que eu fiz Vai ficando cada hora Em um canto Fica metade de São Paulo Metade aqui Aí eu vou lembrando Essa também foi pra essa última viagem Que eu fiz pros Estados Unidos Pro cruzeiro Ela é linda Ela é um vestidinho De saídinha de praia Vou pôr uma foto Usando ela aqui do lado Fica muito fofo no corpo É chique É elegante Tem transparência Olha que linda esse cita Tem uma boa transparência Olha o brilho que ele dá Eu amo essa saída de praia E essa daqui Tem o body Que é esse da foto aqui Que eu fiz E eu precisava fazer Mais um conjunto pra ele Que é Eu criei a estampa também Gente Essa estampa foi uma criação No trabalho de estamparia Que a gente vai fazer pra faculdade Junto com o de modelagem Aí eu fiz moda praia Porque eu amo moda praia Eu queria fazer Biquíni Alguma coisa assim Que eu pudesse usar depois Então eu criei essa estampa Eu fiz a mão Passei pro computador Pintei um pouco no computador Foi metade mão Metade computador Que é a inspiração na Vênus Na deusa de Vênus Junto com a Maçã Que são umas mulheres Vermelhadoras da década de 50 Lá do Japão Tem uma história incrível Por trás dessa estampa E eu desenvolvi Isso aqui é uma sainha Tipo sério Eu tenho uma foto com ela também Mas eu acho que eu nunca postei Com essa daqui Você amarra E vira uma saída de praia Fica super bonito no corpo E aí tem o bode Que eu vou pôr aqui do lado da foto Porque a história desse bode É muito engraçada gente Porque é muito complicado Eu criei o bode Na modelagem Eu costurei tudo bonitinho Só que tinha que passar elástico E no final eu descobri Que do jeito que eu criei Não sustentaria O elástico Que eu tinha que passar Então acabou que eu Esqueci na costureira Ela não conseguiu arrumar pra mim Eu esqueci na costureira E eu nunca mais fui buscar E eu nem sei mais o que deu Naquele bode E eu fico com uma dor no coração Porque ele era um bode lindo Lindo e lindo E eu só tenho foto dele agora E não dava pra usar Porque ele não grudava no peito Sabe Se eu andasse ali Eu podia esbarrar Eu podia cair Então vocês viram Eu sou boa em criar Mas não em funcionalidades Quando sou eu que costuro Porque quando são as minhas costureiras A gente faz tudo bonitinho E aí me conta Você gostou de ver as roupas que eu criei? Se você gostou Deixa o seu like Porque você sabe Não adianta falar de novo Que você é muito importante Para o meu canal E muito importante Ter o seu like Nesse vídeo Para futuros Ótimos Maravilhosos Conteúdos Por aqui E como você é tão importante Eu quero pedir um favor Para você Vai aqui embaixo Nos comentários Do meu vídeo E me fale O que você quer ver Para o próximo vídeo Escolha qualquer tipo de vídeo Conteúdo fit Conteúdo de moda Você colocando aqui embaixo Se eu escolher o seu comentário E for produzir Meu próximo vídeo Eu vou falar Que foi você Que escolheu O conteúdo do vídeo Conto com a participação De vocês Um grande beijo E até o próximo vídeo